Mamãe! Mamãe! Tudo vale Quem sabe isso quer dizer amor Estrada de fazer O sonho acontecer Pensei em tempo e era tempo demais Você olhou sorrindo pra mim Me acenou um beijo de paz Virou minha cabeça Eu simplesmente não consigo parar Lá fora o dia já clareou E se você quiser transformar O Ribeirão em braço de mar Você vai ter que encontrar Aonde nasce a fonte do ser E perceber meu coração Bater mais forte só por você O mundo lá sempre a rodar Em cima dele tudo vale Quem sabe isso quer dizer amor Estrada de fazer O sonho acontecer O mundo lá sempre a rodar Em cima dele tudo vale Em cima dele tudo vale Quem sabe isso quer dizer amor Estrada de fazer Estrada de fazer O sonho acontecer Estrada de fazer O sonho acontecer Estrada de fazer Estrada de fazer Estrada de fazer O sonho acontecer Estrada de fazer Estrada de fazer Estrada de fazer Estrada de fazer Estrada de fazer